A curitibana Thaís Morel rodou o mundo até encontrar seu lugar na Espanha e gravar o primeiro disco, Cancioneira. Agora Thaís volta ao Brasil para apresentar o segundo álbum, Amaralina. Thaís Morel, voz e violão aqui no Metrópolis. Amaralina Amaralina Quem errou vai voltar a errar outra vez, mas eu fiquei, vou lutar, quem fugiu vai se perder de vez, vai perder a canção, e eu vou com meu violão. Amaralina Amaralina Eu tô as mil maravilhas Quem errou vai voltar a errar outra vez Mas eu fiquei, vou lutar Quem fugiu vai se perder de vez Vai perder a canção E eu vou com meu violão E eu vou com meu violão Curitiba pro mundo Eu sempre tive um interesse por outras culturas Sempre tive muita curiosidade por viajar E fiz um intercâmbio quando eu tinha 17 anos E morei um ano na Finlândia Que é um lugar bem extremo também Sim, muito frio É, culturalmente também muito extremo E nessa experiência Que foi muito boa e muito ruim ao mesmo tempo Eu me apaixonei por essas vivências, né? Por conhecer outras culturas E também é uma forma de você entender muito a sua própria cultura Quando você conhece outra Claro E aí não parei mais E da Finlândia você já foi pra outros lugares? Aí eu fui... Depois eu voltei a morar lá pra fazer um mestrado em música E dessa universidade Peguei um intercâmbio E morei em Gana Quatro meses Que também foi uma mudança bastante radical Bem radical É Outro extremo, né? Que também foi uma experiência linda Maravilhosa Tanto pessoalmente como musicalmente E também reflete muito no meu trabalho Tem elementos de música de Gana Da Finlândia também E os discos E daí? Eu quero saber o percurso até chegar à Espanha E aí eu queria continuar morando na Europa Eu tinha muita vontade de morar lá ainda Mas a Finlândia estava um pouco extremo, né? Tinha muito choque cultural Então eu fui pra Espanha Achei aí um meio termo Entre a Europa e o Brasil Tá certo E lá você lançou o seu primeiro disco Se chama Cancioneiro Já mostro aqui a capa do disco pra vocês E aqui já dá pra ver que tem... Tem essa... Essa sua passagem Tanto pela Finlândia como pela Espanha Já está registrada aqui no disco Sim No primeiro disco Sim, exatamente Porque tem duas músicas que pertencem ao folclore Dos dois países Foi isso? Sim, sim De Finlândia Sim, tem um refrão De um tema tradicional finlandês Que eu coloquei... Misturei com uma canção tradicional brasileira E tem duas canções de Gana Que eu aprendi lá Que também com um violão Um toque de violão típico de lá Que chama High Life E... Enfim, fui misturando as coisas Eu vou mostrar, por exemplo O High Life O High Life O High Life O High Life Essa aí é... Principalmente a Bossa Nova Que é uma música que foi muito divulgada lá Eu gosto muito de Bossa Nova também E também trabalho lá com esse tipo de música Mas mesmo... Eles gostam muito do idioma Então mesmo eu cantando E o meu disco não é um disco de Bossa Nova Tem muitas outras influências E eu acho que eles... Eles se apegam muito ao idioma A melodia do nosso idioma Assim como a gente geralmente gosta muito também Da melodia do espanhol E aqui está o segundo disco Que se chama Amaralina E se a Amaralina tem alguma coisa a ver Com a famosa praia lá de Salvador? Sim, tem uma música no disco que se chama Amaralina Que fala da Pituba Amaralina na letra Fala uma parte E eu gostei muito desse nome Acho que ele é um nome assim... Forte, assim para o disco É uma música muito feliz E é uma música que eu achava que também estava resumindo Um pouco o momento que eu estava no passado Quando eu lancei, né? Em 2015 E... Também eu tenho uma sobrinha que chama Alina Ah, então juntou tudo E aí ficou Amaralina Tá certo A gente vai poder ver um pouco do repertório Tanto do primeiro como do segundo disco Aqui no Brasil E apresentações que você vai fazer Isso Não é? Uma delas já é Amanhã Na Casa Jean Que fica na Vila Madalena Exato O show está marcado para as oito e meia da noite Oito e meia É bom chegar um pouco antes E também depois em Floripa Isso No sábado No sábado dia 21 Na Casa que se chama Cerco Dona Bilica Isso, exatamente Tá certo E aí você vai fazer uma mesclagem mesmo dos dois discos Sim, vou tocar músicas do primeiro e do segundo disco Ok, então Muito obrigado por conhecer você Muito obrigada Foi um prazer Um prazer todo nosso Muito sucesso para você E vamos lembrar para o pessoal Que você vai ainda gravar duas músicas aqui para a gente Para a gente colocar no nosso site No site do Metrópolis Que o pessoal gosta muito também de frequentar lá Legal, bacana Então vocês podem ver um pouco mais da música De outras músicas da Thais No www.tvcultura.com.br Barra Metrópolis Ok? Obrigado Até mais